Um grave acidente aconteceu na rodovia PI-114 entre os municípios de Cabeceiras do Piauí e Campo Maior. O motorista perdeu o controle do ônibus e tombou em uma curva. O ônibus tombou e causou um grave acidente na manhã de hoje na rodovia PI-114 entre as cidades de Campo Maior e Cabeceiras. Cerca de 20 pessoas, dentre as quais crianças, ficaram feridas. Segundo a polícia militar, o ônibus saiu de Teresina e tinha como destino a cidade de São Paulo. Ao se aproximar da cidade de Campo Maior, o motorista teria perdido o controle do veículo na Curva dos Canudos, trecho bastante perigoso na região. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para auxiliar no caso. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Campo Maior para receber atendimento médico. Alguns deles tiveram ferimentos graves, mas ninguém corre risco de morte.